Pessoal, acabou de chegar novos cupons a GRAM CURSOS, eu vou deixar todos os cupons a GRAM CURSOS para vocês aqui no link da descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Então se você clicar nos links aqui do nosso vídeo, você terá acesso à lista completa de cupom de desconto da GRAM CURSOS funcionando. Esse aqui pessoal é o site do cupom.blog, cupom.blog é um site de cupom de desconto, parceiro da GRAM CURSOS. Então por conta dessa parceria do cupom.blog com a GRAM CURSOS, todos os meses você tem acesso aqui nesse site a cupons da GRAM CURSOS atualizado funcionando. Então você pode estar clicando aqui no link do nosso vídeo, porque quando você clica aqui no link do nosso vídeo, você consegue cupons da GRAM CURSOS atualizado funcionando. Ok?